Só ela me traz beleza Imagem da lua refletida na poça da rua E penso da minha janela Eu estou bem mais alto que ela Eu quero Maria Joana Eu quero Maria Joana Eu quero Maria Joana Eu quero Maria Joana Eu sei Que na vida tudo passa O amor Vem como um nuvem de fumaça 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 Eu quero Maria Joana 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 Não, não, não